O julgamento deve começar por volta de 8h30, sempre acontece um sorteio no comecinho, a imprensa deve entrar por volta de 9h, 9h30 da manhã e aí, claro, a gente pode acompanhar tudo o que está acontecendo. Vamos falar então disso que aconteceu na sexta, no sábado também, onde dois réus tentaram adiar ou suspender mais uma vez esse processo. Eu estou aqui com o Valério Filho, filho do Valério Luiz. Vamos falar um pouquinho sobre isso, já era esperado, é manobra da defesa mesmo, isso costuma acontecer. Qual a sua visão de tudo isso? Bom dia. Bom dia. A gente já esperava que fossem fazer alguma coisa, mas dessa vez foi algo sem nenhuma chance de sucesso. Entraram com pedido para tirar o julgamento aqui de Goiânia, o nome técnico para isso é desaforamento, mas geralmente desaforamento é feito de comarcas do interior para a capital, quando o réu tem muito poder no interior e aí não há chance de um julgamento isento nas comarcas do interior. Mas agora tirar da capital para o interior eu nunca vi. Então, e isso é dizer que a comarca de Goiânia não tem condições de fazer um julgamento justo, que a gente discorda totalmente, tenho certeza que o Tribunal de Justiça também. Então o pedido liminar já foi negado, né? E acredito que esse pedido deles tem zero chance de prosperar, tanto é que o julgamento vai acontecer normalmente. E entraram também com habeas corpus preventivo, né? Para evitar, porque hoje a legislação já permite que uma vez condenados no Tribunal do Júri, já saiam presos aqui do plenário. Então, temendo essa possibilidade, entraram com o HC preventivo, mas a liminar já foi negada também. Uma outra tentativa foi por parte do Marcos Vinícius Pereira Xavier, que é acusado de ter ajudado na execução do crime e que está morando em Portugal. A alegação é de que ele arrumou um emprego novo e que esse emprego não permite que ele tenha acesso à internet, por isso não poderia participar. Também uma manobra. É, olha, o Marcos Vinícius foi a Portugal sem comunicar à justiça, né? Está lá, mas a justiça entendeu que nesse momento não é interessante pedir prisão preventiva dele. Mas é bom as pessoas entenderem também que o julgamento, o réu pode comparecer se ele quiser. Se ele não quiser aparecer aí, é opção dele. Quem obrigatoriamente tem que estar aí é o advogado dele. Por isso que foi o adiado daquelas outras vezes, porque os advogados do Maurício foram embora. Então o advogado dele estando aí, o julgamento corre normalmente, ele comparecer, ele ser interrogado ou não, é uma faculdade dele, mas sendo condenado, ele vai ser extratitado de lá e cumprir pena normalmente. Da última vez havia uma expectativa positiva de que pelo menos acontecesse esse julgamento, de que tudo corresse normalmente, e aí de repente foram pegos de surpresa, com um jurado que come alguma coisa ali que faz mal, enfim. Para hoje, a expectativa ainda é essa, a expectativa positiva de que aconteça mesmo, ainda que dure três dias, como é o esperado, mas que realmente seja colocado um ponto final nessa história? Ah, sim. Ninguém aguenta mais. Nós ficamos presos a isso, né? Uma necessidade de mobilização constante da sociedade, para que o caso não caia no esquecimento, para que as pessoas sempre continuem conosco, para que as instituições sempre se movimentem, né? Para levar essas pessoas ao julgamento. E da outra vez foi uma frustração muito grande, quando a gente chegou aqui no segundo dia e um jurado tinha saído do hotel, né? Aí acredito que o Tribunal de Justiça tenha feito reforços dessa vez, em policiamento, em oficiais de justiça, para garantir essa incomunicabilidade lá no hotel, e fazer um apelo para os jurados também, né? Eles estão aqui no cumprimento de um dever cívico, de uma função pública, né? Da mesma forma, aqui dentro eles estão como servidores públicos, né? Então, se atentar para esse serviço que eles estão prestando, né? Para nós, para a comunidade. Se, eventualmente, tem algum alimento que não pode comer, avisa o Tribunal de Justiça que outro vai ser providenciado. Então, isso não é nada para o Tribunal do Esporte. Então, para garantir que o julgamento ocorra da melhor forma possível, e da melhor forma possível para os jurados também. E a expectativa é essa mesmo? Seriam praticamente três dias? Ah, sim. São 24 testemunhas, são cinco acusados. O Marcos não deve ser ouvido, não são quatro acusados para serem ouvidos. Ainda tem os debates, né? Entre acusação e defesa. Então, vai ser pelo menos três dias. Quando é assim, quando acontece esse adiamento, essa mudança de data, é como se começasse tudo de novo? Começa tudo do zero? Aquilo que eles já falaram, aquilo que já foi perguntado, às vezes é perguntado novamente? É, fica registrado nos autos, mas aqui no Tribunal não tem como você pegar de onde parou. como aquela sessão lá foi anulada, então, os que foram ouvidos naquele primeiro dia, terão que ser ouvidos novamente. O que é ruim também, porque são pessoas, foram ouvidos os amigos do meu pai, né? O André Isaac, o Daniel Santana, a Lipe Nogueira, um dos delegados do caso, o Elton Carvalho. Eu tenho certeza que é algo muito desgastante para eles também, para as famílias deles. Não é um processo simples, é um processo tenso. Então, eles ficam temerosos. Eu tenho certeza também que remuer isso que aconteceu ali para eles também é algo sofrido. Então, a gente espera que não tenha mais adiamentos para não submetê-los de novo a isso também. Com certeza. Obrigada, viu, Valério, pelas informações, pela entrevista. Nayara? Obrigada. Obrigada.